Muita gente não sabe o que o artista passa dentro de si, mano. Os conflitos de fora, isso é importante falar disso. Pode falar. Os confrontos de fora, tá ligado, mano? As coisas todas, as pedras no caminho, pegou a visão, mano? Os tombos, os levantes, tá ligado? As quedas, as ascensões, isso tudo mexe com a cabeça do artista, né, mano? E às vezes o cara também tem uma doença, aí às vezes uma pessoa próxima do cara tem uma doença. A gente vê isso no esporte, mano. A gente vê isso no esporte, cara. Uma pessoa perde um ente querido e às vezes, boom, começa a ser afetado no rendimento. O Adriano, mano. É um exemplo. E tem vários, né? Tá ligado? Isso é muito triste, mano. E as pessoas caem sim, a crítica cai sim, mano. A pessoa não importa, não se importa com isso, tá ligado? Mas o artista, ele é sensível, tá ligado, mano? O artista, ele, quando você fala da arte do artista, é como se você estivesse falando do artista também. O artista consegue se desapegar disso, ele consegue lidar mais de boa com essas críticas, tá ligado? Eu comecei a receber crítica muito jovem. Muito jovem. Porra, esturei meu primeiro hit com 17 pra 18 anos. Com 19, começaram a ver muitas críticas. Tá ligado? E eu comecei a bater neurose pra caralho. Porra, eu tinha 19 anos. Eu falei, caralho, o mundo vai acabar. Mas quando fala da sua arte, não é como se falassem de um filho seu? Mais ou menos. Hoje, pra mim, já me acostumei muito com a crítica, tá ligado? Não sei se porque eu comecei a ver a parada pelo viés correto, tá ligado? A crítica, cara, ela tá ali pra melhorar você. A crítica tá ali pra você... Claro, tem babacas. Mas a crítica tá ali pra melhorar você, mano. A crítica é pra melhorar. Que se tem um motivo pra crítica e você for razoável na sua humildade, conseguir absorver aquilo ali, tá ligado? Porra, é outra vibe, mano. Você consegue, às vezes, evoluir uma parada que você tava empacado, tá ligado? Mas também, muitas vezes, vão te questionar. Vão te questionar, vão questionar suas decisões. Porra, por que esse cara fez isso e eu acho que ele deveria fazer isso? Eu faria isso no lugar dele. Eu faria isso no lugar dele. Por que você não faz isso assim pra ver se não acontece isso? Tá ligado? Mas foi seguindo o meu coração que eu cheguei até onde eu tô. Então, eu preciso continuar seguindo o meu coração. Tá ligado? Isso é muito importante. A Juliette, do BBB, fala muito disso, tá ligado? Sobre seguir o coração. Claro que ali é tudo um jogo. Mas é porque é importante fazer um vínculo com uma parada que tá popularizado. Porque a rapaziada vai pegar a visão. Tipo, é seguir o coração, é isso. Tá ligado, mano? É você ir até o final batendo o pé no bagulho que você acredita. Tá ligado? E se você tiver errado, você vai morrer com a roupa. Como nós falamos lá no Rio. Tá ligado? Mas você acreditou. Você foi você até o final, tá ligado? Você foi autêntico com a parada. Tá honrando você mesmo, né? Tem um poema de Fernando Pessoa, Tabacaria. Fala sobre isso. Caralho, Fernando Pessoa falou sobre essa tabacaria? Não, é. Fernando Pessoa ouvindo o baile do Megatron. Pô, pô, pô. Fumando narguile. Caralho. Foi foda. Isso aqui é maravilhoso. Tabacaria. Fechei o combo, o pai tá na casa. As meninas vindo assim, a Fernanda Pessoa tá na casa, hein? Muito bom, hein? Excelente. Alto nível. Caralho, imagina o cara lá. O que que pariu? Super mestre da literatura. Muito louco de ervas, cidreiras. O que que ele dizia? Obrigado, Igão, pela piadocas. Pela puta. O papo maior sério. Ele lança uma merda e sai fora. Lançou lá a bomba. É... Aí, cara, esse bagulho fala muito sobre isso. Sobre você... Você não acreditar em você e deixar isso de lado e depois tentar resgatar e ser tarde demais. Mas basicamente sobre isso, tá ligado? Vai falar sobre, pô, todo mundo tem sonhos no mundo inteiro. Todo mundo já sonhou algo como você. Ainda vão sonhar. Vão sonhar pior, vão sonhar melhor, vão sonhar igual. Tá ligado? Sim, mano. Você tem uma realidade ao seu redor, tá ligado? De pessoas que têm a realidade delas. Então, tipo assim, você precisa acreditar em você, mano. Você não pode botar uma máscara dizendo que você não é, tá ligado? E seguir em frente. Porque quando você tentar tirar essa máscara, mano, ela vai estar agarrada no seu rosto. Ela vai ser o que você se tornou. Você se tornou essa máscara. Você vai tentar botar essa máscara de volta e não vai conseguir. Então é uma loucura.